A exposição tem como principal objetivo incentivar o público infantil a praticar a leitura. Vamos caçar o Saci é um convite à obra de Monteiro Lobato. São oito painéis como esse, que levam as crianças e adultos a imaginar o mundo tão característico do autor. Dá para visitar o sítio da Dona Benta, a cabana do Tio Barnabé e, por que não, a caverna da Cuca. É possível até ir de encontro com o Saci e experimentar sensações como o medo e a volta para casa. A exposição é do Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico de Itaúbaté e fica em Piracicaba até o dia 8 de abril. Os painéis podem ser visitados de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O endereço você vê aí na tela. A entrada é gratuita.